Você é, você é, você é. Bora começar com o Jalino, 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 Jalino. Uou, uou, uou. Canal Rock Pesado CDs. Se inscreva e fique sempre atualizado. Aquele CD do Dozinho não pode falhar. Sempre em nome de Nildo Mix, do canal Rock Pesado CDs. Então tudo bem Você decidiu Pensar mais Obrigado, Biluzinho, portado o caroço do Guarumão Em meio a nossa Obrigado, meu velho Adomelado, tamo junto, hein Se é assim, tanto faz Vai rolar no bar do risca-faca, Lulura, Lujão, Elson Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Ele não craria nada aí, não Seu corpo não pode Acabar com tudo Garoço, moto lá do Guarumão Que meu corpo sente O seu corpo Senta e me ouve E aí, Dureza, um ponto aqui Mão de um grande amor E ela aí Eu sinto que ainda Te passo feliz Ela lembra dessa fumaça, ela lembra da macenaria Mas vou mudar Meu bem, não desista de mim Tentei te esquecer Mas minha saudade é maior Meu coração te chama É estando o trabalhador Camorre, vai Camorre, vai Olha que o homem tá na área D.J. Zairi D.J. Zairi D.J. Zairi Camorre, vipari Minha gente, vamos lá É no caldeirão, balanço E a gente vai se encontrar Camorre, camorre, vipari Obrigado, meu bastido Mildo, se importado Está aqui no local, meu Que vai se encontrar Camorre, vipari Tem muita mulher bonita Aqui nesse caldeirão É no alã que eu te encontro E vou te dar meu porco D.J. Zairi Camorre, vipari Minha gente, vamos lá D.J. Zairi Ele vai se encontrar Camorre, vipari Minha gente, vamos lá É no caldeirão, balanço Que a gente vai se encontrar Camorre, vipari Camorre, vipari Você fica à vontade Fique perto e brava Vai, Duduzinho Vou lembrar Duas, 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 três D.J. Zairi I grab your phone Hello, baby You really miss me I guess You're the year For the look in your eyes I'll give you my phone Obrigado, meu patrão Anselho lá no Sorriso Gimbebê Tá ali com a gente Melho Aurinho Eu sou toda a equipe Ali também Let me get the look You can ring my phone Vem a seiga lá Do índio bravo Que que é Também tá aqui do lado You can ring my phone Veterano do Sul Caixão You can ring my phone With you a bell Now, now You can ring my phone DJ Animal E amiga Léo Beijão, meu amor Tamo junto sempre So long left Baby Essa tem moral Melhor With me Diz Matibati 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 Tudo começou Foi ele quem lançou Meu parceiro Marinho e a primeira dama Marinho E o boy dá-lhe a primeira dama Obrigado, Maninho O que? Tá bom, gente São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho e o Juninho, DJ A tia é o único que está aqui A mulher do ponto do café Também um abraço Ele, as Carvalho, é do bairro do Amar Da empresa, qual que é só pra todo o estado do Pará Botou a conta hoje, tá lá Carvalho, é do bairro do Amar Da empresa, qual que é só pra todo o estado do Pará Ele, as Carvalho, é do bairro do Amar Da empresa, qual que é só pra todo o estado do Pará Zezinho, tá ali a primeira dama Vamos lá, Zezinho Vem dançar Vem dançar Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar, meu bem E aí, Lula E aí, Lula O brega das aparelhagens de Escafago do Muju do Joelson E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E todo o Com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilso e DJ Edilso Com o Príncipe Negro arrebentando sem parar E de Tiago com o Jackson Botando a galera pra dançar E aí, patroa da Ana e já avisamos O sistema do Caldo Avinas aí, da mão Vai agitando a multidão DJ de Aculobato Do Som Guanabara O som do seu coração DJ Manão Ribeiro Do Som Ideal Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Bora, Moscou Pop e som com DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Edilso no 3 Chegou, Moscou Chegou, Moscou DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Obrega das aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Obrega das aparelhagens de Belém 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 Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim Com o meu coração Um abraço, meu grande amigo Tebundo Oh, não O homem tá velho Por favor, entenda que eu sou louca por você E aí, Loura O auxílio tá ali no mundo E aí, Loura Sorriso de bebê Obrigado O Arilso Tá todo mundo De alguém que só te quer tão bem Meu patrão Adailso A primeira dama Tá lhe domando um abraço, garoto Isso acabará Meu amor Tá doido pra ganhar o bingão hoje, né Loura É, Adailso Jorginho Barão Pinto se botar no caroço Motos lá do Guarumão Dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está Olha, Bil É hoje que eu vou esquecer meu nome, cara E aí, seu Michael Comboia, primeira dama Um abraço Tô manjando sempre, garoto Vem a mezeca Não, Marinho, amor Inversário não sai nada, né Banda sem limites É doido, é Joyce Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Tudo está, né Demais Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim Com o meu coração Oh, não E aí, seu Michael Mano, tia Ingrid Um abraço, Lara Tamo junto Seus deslizes E aí, dureza O que mais me faz Do nosso grupo fofocalizando Vou lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Jairinho Dá ali meu DJ Jairinho É, com o JP Não craria nada aí, não Espero, baby Vem comigo Mano, Chicão Ah, hoje eu quero Dostir esse som Então sonhar o pele É a sensação É o tradução O campeão Varão disse A volta Comemorando, né, Jairinho É o tradução Vem dançar Com o tradução Só na rainha Com o moleque É o campeão Vem dançar Com o tradução É o campeão É o campeão E de animal Com o tradução É o campeão E aí, Biazinha Vem dançar Com o tradução É o campeão Era uma vez, né, Sanguinão É o campeão Tá na conta, né, mano? A volta desse som Vai tocar Seu coração DJ Hilton E DJ Avenue Vão aditar Olha, Balcreve Se nós ganhar esse dinheiro hoje Se a gente vai dançar Pede o amanhã Com o campeão Transação Vem dançar Com o tradução É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tradução É o campeão É o campeão, 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 é o campeão É o campeão É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão É o campeão É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão É o campeão É o campeão É o campeão, é o campeão É o campeão Mestão, é o campeão É o campeão Mestão, é o campeão Mestão, é o campeão É o campeão, é o campeão Mestão, é o campeão Mestão, é o campeão Mestão, é o campeão É o campeão Mestão, é o campeão Mestão, você surgiu Mestão, é o campeão 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 E o campeão Mestão, é 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 o campeão Mestão, já não sei Mestão, é o campeão 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 Mestão, eu digo Mestão, é o campeão